Música Essa operação tem como objetivo despertar na população a sensação da segurança na travessia. Santos é uma cidade com qualidade de vida e através dessa operação ela garante segurança para os pedestres e tranquilidade para os motoristas. O pedestre atravessa na faixa de segurança e o motorista para sempre que houver um pedestre atravessando nessa faixa. É importante que todos tenham consciência plena que no trânsito todos nós somos pedestres e todos nós participamos do trânsito. Não adianta haver uma cobrança do órgão de trânsito se a população não aderir a essa campanha. Então é fundamental que todos participem porque essa tranquilidade, essa garantia de segurança, essa melhora na qualidade de vida vai ser um ganho para todos nós que moramos em Santos. Música